Oi nenês, eu sou a Bibi Gazaré, que sejam bem-vindos ao meu canal Hoje vai ser mais um vlog no jogo de futebol Que tem toda semana, toda sexta-feira, jogo de futebol americano E gente, eu sei que ainda não fiz um vídeo sobre o porquê que eu não vou ser líder de torcida esse ano I know E eu vou fazer ainda, mas não, eu não sou líder de torcida pra quem estava perguntando E hoje, o tema de hoje é camuflado Então, eu estou usando a minha calça camuflada, com corte no joelho Meu tênis da Vans, preto E eu estou usando essa blusa preta e essa blusa aqui que é transparente por cima Eu não sei se eu ainda vou usar essa blusa aqui, eu sou a preta, não sei ainda A minha amiga Taylor está aqui Vem dizer oi Eu tenho um tatuado na minha cabeça Oi Ela está colocando o tatuado na minha cara Olha a sua idade Oh Porque a nossa escola começa com H, que é de nossa cidade, é Hillsboro Enfim É, ele é meu irmão Ele é literalmente o plug Enfim, a gente está indo para o jogo daqui uma hora Estamos nos arrumando E meu amigo vai vir buscar a gente Daí a gente vai buscar a nossa outra amiga, a Siloli Então, vou gravar tudo para vocês E é isso, espero que vocês gostem desse vídeo É isso, espero que você tenha cuidado Não é simples 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 Diga oi para o vlog! Oi! Oi, vlog! Olá! Só arcar as pessoas ali. Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!